Que tudo tenha sua forma de ser Que nada vai e volta a ti sem quebrar Que dia lindo pra chorar e não sofrer Que dia lindo o teu coração E sinto o teu coração Senhora dona do vento Da brisa que me atrai sua Dos cabos do meu tormento Às costas eu sigo a vontade E tua razão Se a estrada acabar deixaste Seguimos sem direção Vire e volta a saudade 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 Love is on my side Love is on my side Love is on my side E mais